O que é a venda de imóvel? O que é o imposto que tenha calculado o imposto, você não precisa pagar esse imposto. É importante dizer que a Receita Federal tem um programa próprio para apuração do ganho de capital, que no momento da venda ele pode procurar na página da Receita esse programa, que ele fará o cálculo de forma correta. E como que isso deve ser feito no momento da declaração de ajuste? No momento da declaração de ajuste, aquelas vendas de imóveis, eles vão na declaração de bens apenas como informação. Exceto se ele tem algum rendimento, que resultou em rendimento isento, ele também vai dar essa informação como rendimento isento na venda de bens. Obrigado. Obrigado. Obrigado.